E aí rapaziada, eu sou o Leo, estamos aí pra mais um vídeo e hoje eu vim mostrar aí o Yuno Free2Play, no caso que não é esse aqui, tá? É esse daqui, o Free2Play, que é o meu no caso, né? Que o meu Yuno tá bem, bem magrinho. Fui até 200 pra pegar uma cópia e a carta só, então quem viu aí a live do Summons tá no canal, tá? E eu vou botar o equipamento forte nele aqui agora, né? Vou deixar ele decente, né? Pra ele poder, pelo menos pra eu poder mostrar pra vocês, né? Decentemente aqui, né? O mínimo do boneco, só pra vocês terem uma noção. Ele aqui, Free2Play, né? Que dá pra ficar mais forte, Free2Play com certeza, tá rapaziada? Isso aqui não é nenhum parâmetro, tá? E também dá pra ser mais fraco. E esse aqui é o Pay2In e eu vou mostrar algumas diferenças a alguns times, vou falar um pouco aí de como é que é, né? Mas se vale a pena usar ele como DPS principal, se a gente continua usando o Meryl, o que a gente faz aí, principalmente quem tá pensando em topar ele, pra saber, tipo, o que fazer, se realmente o Free2Play compensa, se vale a pena dar alguns tiros, porque tem gente ainda que tá em dúvida. Então eu vou começar falando do Free2Play, tá? Porque eu acho que o Free2Play é o que mais faz diferença, você saber buildar e você saber jogar com o personagem pra saber o posicionamento dele, tá? Porque não é muito fácil e também você vai ter que fazer escolhas difíceis aqui agora na hora de jogar com o Free2Play, tá? Mas antes, né rapaziada, fazer aquela boa, lembrando, mano, se você quer uma análise de conta, farm, grind, evento, melhorar times, melhorar equipamento, tudo isso, mano, pode me chamar no Discord que eu te passo orçamento. É baratinho pra fazer análise de conta, tá? Então já dá essa força também pro canal. E lembrando, rapaziada, vire membro, mano, ajuda muito e faz com que eu possa fazer mais lives pra vocês. Mas sabendo que eu tenho muitos membros, eu vou querer, né, tá fazendo mais lives pra poder tá entregando mais conteúdo pra vocês, tá, mano? Então eu vou vir essa semana colocar uma meta de membros aí pra gente poder ter mais lives na semana, tá? E também porque a galera tá pedindo bastante live, né? Então bota uma metinha pra poder ambos sairmos felizes, né, rapaziada? Bom, o Yuno Free-to-Play, rapaziada, ele tem um grande problema, tá? Vou falar pra vocês o que que é ele. Você não vai conseguir usar 100% do boneco. E por que que eu falo que não vai conseguir usar 100% do boneco? Porque ele é um DPS e os DPS do jogo, eles são personagens squishy, né? Que é personagem que ele não tanca muito, entendeu? Apesar dele ter, né, o mergulho espiritual do Yuno e tal, que é bem interessante. Só que é aquilo, né, mano? Você precisa ter ele pelo menos duas estrelas. Por quê? Porque daí você vai ganhar, assim que você é o Tav, você ganha o mergulho espiritual. E você ganha invulnerabilidade por um turno, tá? Lembrando que invulnerabilidade não significa que tu fica imune a tudo, tá? Tu ainda toma CC, mas tu não toma dano, tá? Então o cara ainda pode te dar controle. Se eu não me engano, tu ainda pode tomar debuff de mobilidade, essas coisas. Tu não fica imune a tudo, entendeu? Tu só não toma dano. Invulnerabilidade é só imune a dano. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários aí, rapaziada, tá? Então isso aqui é bem legal, mano. E ele, 5 estrelas, tu ainda, além de ganhar isso, tu ainda ganha um aumento de 10% da benção do vento, de dano causado, tá? Então isso aqui é bem, bem forte, tá? E ele, free to play, mano, sempre tá topado. Ou até mesmo ele, 2 estrelas, tá? Vamos falar, o free to play é até 2 estrelas, porque dá pra pegar, tá, rapaziada? Vai depender de sorte e tudo mais, mas teve muita gente que já pegou ele. 3 cópias, 4 cópias no banner. Só com 200 tiros ali, ou 150, 100 tiros. É que vai depender muito da tua sorte mesmo. Já dá pra ter ele aí, né? Ah, Léo, ele precisa da carta? Coisa importante também. Mano, a carta dele, rapaziada. Então, a carta ajuda muito, tá? Se o mergulho espiritual estiver presente em si mesmo, ao atacar, há uma chance de 20% de conceder reforço de PE. Então, pra ele, é bem interessante a carta, principalmente porque ela vai dar mais buff, né? Ela fica... Qual que é o buff que ela dá? Pera aí. Que é a habilidade 2 aqui, ó. Ela dá a parada de... O que é? O que é que a habilidade dele faz sem? Deixa eu ver ela sem a carta. Ah, com a carta ela dá redução de mobilidade, não? Redução D? Não tô conseguindo ler, muito rápido. Ah, ela dá imunidade à barreira. Top, 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 top. Cara, imunidade à barreira. Que tá escrito aqui, Vic Collor, não bagulho nada a ver, mó doideira. Então, mano, ela é muito legal porque cautera basicamente o meta de Charlotte, mano. Basicamente, cautera o meta da Charlotte, né? Ficar protegendo o time infinito. E também qualquer outro time de barreira, que anyway, que tiver, sabe? Então, é bem forte a carta dele, mas não por isso. É mais é pela passiva mesmo, tá? Então, minha recomendação é sim, tem que ter a carta. Dá pra jogar com outras cartas? Dá, mano. Dá pra você botar uma carta de dano, botar uma carta do Rei Mago topada, colocar uma carta do Fuego topada. Você tem outras opções, entendeu? Mas a carta do personagem, claro que ela sempre vai dar um potencial a mais pra ele, tá? E não é diferente no caso do Yuno, tá? Além de que, é claro, né, mano? Ele fica muito forte com o mergulho espiritual. Se você tiver com ele duas estrelas ou cinco, mais ainda, tá? Então, vai fazer bastante diferença. E o meu veredito do Free to Play, mano, eu vou até jogar contra um amigo aqui pra vocês terem uma noção e depois eu vou jogar na conta do outro humano ali pra vocês terem uma noção. Deixa eu bater no meu amiguinho aqui, ó. Mas tem que ser alguém fraco, mano. Não pode ser alguém muito bizarro aqui, né, mano? Vamos bater no xerife aqui, mano. O xerife tá de sacanagem, meu parceiro. Tô com um timezinho diferente aqui, né? Vocês podem ver. Daí a gente coloca a Mério. Colocamos o Yuno. Cadê o nosso Yuno? Colocamos o Yuno. Então, eu tô... No Free to Play aqui já estamos usando... Temos que usar personagens um pouco diferentes, né? Pra completar o time. Eu tô usando o Hill porque precisa dos debuffs dele pra eu dar o dano que eu preciso por ser o Free to Play, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa bem importante. É preciso de algumas coisas pra poder complementar no dano, tá? Então, isso aqui é bem importante. Também existe um mundo de vocês fazerem um time híbrido, tá? Fica a ideia aí, né? Fazer um time com Black Asta. Mas eu acho que ele precisa muito do time Mono Verde porque se ele for deletado no primeiro turno, acabou o time, né? Se tu usar eles como o único DPS. Só que quando tu vai na cenário de Free to Play, é isso que tu vai ver. Não tem muita diferença, né? Não sobra muita coisa, tá? Então, tu vai ver esse cenário. Daí, o que tu vai fazer? Vou buildar eles aqui rapidinho. Vou botar só o equipamento mais rápido possível aqui. Tá aqui tudo no Yuno já. Tá tudo no Yuno. A Mary, eu vou usar... Eu vou ter que usar ela tanque, rapaziada. Ou eu já tô com set de ataque mágico. Deixa eu pegar aqui o set de ataque mágico que tá. Acho que não é em mago. Ou é esse aqui? Não, é esse aqui. Cara, eu vou usar ela meia bomba, mano. Com setzinho meio bunda de ataque mágico. Só pra gente poder ter um dano extra, tá? Porque senão realmente falta dano, tá? Realmente é bem complicado essa situação de você não ter o dano todo, né? Então, é bom usar ela pra completar. Tu vai perder a habilidade da Charlotte, provavelmente. Mas vai compensar, tá? Vamos ver como é que vai se sair aqui. A gente tá contra um time parecido, meio espelhado. Copiando nós, né? Ele viu na live e copiou, velho. Vou dar uma olhada aqui. Vou falar que ele provavelmente vai ser mais rápido, porque eu não equipei pedra nem nada, né? Tá tudo desequipado. Então, aqui a gente já vai começar com o combinado. Já vou começar com o combinado da Meryl. Pra ela já... Atrasar um pouco o lado dele. Depois a gente começa com o... Cara, a gente vai dar incapacitar, mano. Porque a gente precisa que ele já atrapalhe, mano. Ele deu silêncio ali, já tirou mobilidade. A Meryl dele deve estar DPS principal. E ele morreu! Ah, tá acabando. Tá acabando. Não deixou eu mostrar. Então, a vida do Free de Play é essa, né, mano? Se o cara tiver mais rápido, você já mamou, velho. Tá? Já mamou. Exemplifiquei legal o Free de Play. Agora eu quero mostrar, mano, o Peitwin, cara. O mais... O topado. O bruto. O verdadeiro. Que daí é outra situação, rapaziada. Você tem mais opções de time, obviamente, né? Porque você vai ter os personagens mono-verde. Tanto que eu acho que o time mais recomendado vai ser o Comimosa. Porque se você perder ele, ele não tem um revive igual o Rei Mago, né? E você vai precisar lutar com ele pra poder fazer a play, né? Então, eu indico aí a Mimosa ou o Hill. Se você tiver certeza que você vai começar antes do inimigo, tá? Eu vou pegar algum amigo dele aqui que esteja fortinho. Vou pegar o Glauber aqui, ó. O Glauber pra gente bater no Glauber, velho. Ih, 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 ei. Ah, o Glauber tá bloqueando o PVP, vagabundo, cara. Vagabundo, vagabundo. Deixa eu ver como é que tá o poder. Meu Deus, mas esse cara tá muito forte, mano. Mas também... Esse cara também tá forte, né? Cara, eu acho que vai ser um exemplo legal. Porque tem Black Asta ali. E aqui é muito gameplay diff, tá? Tem que jogar certo, tá? Tem que tomar muito cuidado com o Black Asta. Muito cuidado. Deixa ele por último. Pra depois você entregar o seu dano. Essa é a minha recomendação. Ah, Léo, por quê? Porque daí você consegue matar ele com uma ultimate. Você consegue encaixar o dano melhor. Porque se você só ir tacando dano que nem um doido, vai faltar, entendeu? E aqui você já... Você não sai tentando deletar a Meryl, porque não vai ser possível deletar ela. Então sai silenciando o time. Tira um pouco do dano contínuo aqui. Pro time não sofrer tanto. Tira a barreira ali. Já tenta matar o William ali. Já vai junto. Sempre jogando meio defensivamente. Sabe? Pra poder controlar essa batalha. É um time que é bem... Chatinho de ser enfrentado. Porque tem que tomar cuidado com o Black Asta, né? O tempo todo. O tempo todo tem que cuidar. Já já vou poder dar o combinado de novo. Porque essa personagem aqui, ela é muito roubada. Ó, daí aqui a gente tem a... A gente tem a possibilidade... Eu só quero levar ele, mano. Nossa, não deu pra levar, mas ele vai morrer no... Ele vai morrer agora. Não é morrer não, tio. Ó, aqui a gente vai só controlando. Eu não quero gastar muita coisa. Quero segurar mais a batalha. Ó, pegamos aqui o combinado. Vamos usar o combinado dela. Pra gente dar uns burn ali. Já incomodar bastante. Vou tomar uma ult. Será que morre? Morreu. Não tem problema. A gente revive ele. E agora ela tá sem ultimate. É isso, mano. Controlou. É. Não bateu nela perfeito. Claro que contra o bot você vai saber todo o timing de tudo que tem que ser feito, né? É bem suave, né? Agora contra a player aqui é brincadeira, né? Ó, daí aqui, mano. Eu não vou tentar matar o Black Asta ainda. Porque eu acho que ele tá com muita vida e ele ainda vai tankar bastante. Então eu vou tentar segurar. Daí agora eu vou tentar eliminar algum personagem aqui pra poder facilitar a minha vida. Que é a Charlotte, né? Mesmo que eu não eliminei ela, não tem problema. Aqui a gente já tá controlando bastante a batalha. Eu poderia botar pra ela pegar ultimate pra continuar usando o burn. Sim, mas é melhor. Eu vou jogar mais safe aqui. Porque pode ser que ele tenha muito dano também no Black Asta, né? Então tem que jogar bem tranquilo, mano. A moral é essa. Joga bem tranquilo. Joga, dá tempo pras paradas acontecerem. Cura aí, não deixa ninguém morrer. Esse time aqui é total controle, rapaziada. Você vai incomodar mesmo. Controle vai ficar sendo aplicado. Aqui a gente já tenta matar o Black Asta, porque senão ele vai... Atrapalhar bastante. Não deu pra matar. Por causa da Merion, maldita. Vai dar pra matar agora. Suave, suave. A gente já gasta tudo nele aqui, porque se ele fizer alguma play ali agora... A gente tá lascado, mano. E agora a gente vai controlar a Merion também. Pra ela fazer a boa, velho. Curou ali. Tá curando um pouquinho. Padrão, né? Não tem problema. E agora é só a gente jogar na manha aqui que a gente ganha, viu? Cara, é muito... É muito bom jogar com esse Uno aqui. Caralho, o burn dela não tapa a brincadeira. Meu Deus, ela conseguiu, hein? É o Kinox maldito, cara. Quer dizer... Pera aí, quem que eu tô... Quem que eu sou? Quem que eu sou? Eu tô xingando o dono da conta? Não. Caralho, mano. Isso aqui foi RNG, tá, rapaziada? Isso aqui foi RNG, cara. Por isso que eu vou dizer pra vocês. Eu vou dar uma dica, tá? Aqui eu mudei pra ele ser o DPS principal, pra gente poder ver o dano total dele. Eu acho ele melhor, tá? Como o DPS secundário, mano. Por que que eu vou dizer pra vocês isso, que ele vai ser melhor como DPS secundário? Pelo simples fato, mano. De vocês conseguirem ter ele um pouquinho mais resistente, talvez. Dependendo da build, né? Que, por exemplo, aqui ele tá com 13k de defesa. Ainda tem um buff de defesa, tá? E vocês conseguem atrapalhar mais. E eu vou dizer, mano. A Meryl, ela entrega muito o dano, velho. Ela entrega muito o dano. Então, se você conseguir garantir ali, que nem tá aqui, ó. 63 mil de ataque mágico, mano. A Meryl ainda vai ser muito importante pra ele, velho. Então, você ter dois DPS, ainda mais ele aqui, que vai descer o 10k só de ataque mágico, cara. E ele ainda vai tá deveras tanque, entre aspas. Ainda vai ter vulnerabilidade. Cara, dá pra fazer muita coisa, velho. Dá pra fazer muita coisa. E eu acho que, às vezes, faltou uma malemolência minha ali na gameplay, tá? Então, peço perdão. Se vocês tiverem aí ideias de como poderiam ter jogado um pouquinho melhor, comentem aí. Mas, cara, eu acho que o Yuno tá entregando muito. Só que eu peguei um cara forte pra enfrentar, né? Peguei um cara, na verdade, que tava pegando mais poder ainda. Tá? Então, eu só quis exemplificar. Eu acho que deu pra explicar bem, né? Sobre o personagem. Vocês conseguiram ver variações legais. Então, pegamos um time bem meta, né? Não é à toa que o time, por causa do RNG e do Burn, ganhou. E talvez um pouco falta da minha habilidade, que eu tô brincando com o time ainda. E eu tô namorando o time Monohead. Então, me perdoem. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu e até a próxima.